Olha no cabalinho E ali? Tá brindando aqui na Slackline Só que eu consegui uma vez O carro não sei se ele conseguiu Conseguiu? Mas eu tenho fé que o carro vai conseguir de uma hora O carro conseguiu? O carro tá muito sol também, né? Esse carro tá de rachar Tá vendo? Então a gente vai usar só um meu lugar Pra dar mais rápido de gravar Quase Quase Eita É, acho que eu diria sem chance pros dois, hein? Aquele dia que tá o Buenzo aqui, ó Tava a disputa boa Eita Eita Vinha passando Sabe o que? Sabe qual que é? É a regra e assim e o frente, né? Não, mas pode ir de qualquer lado Pode ir assim também Pode ir assim Quase Quase Nossa, isso tá forte demais, hein? Jesus! Na verdade foi duas Que eu não vou contar aqui É que come pra mim Vai Deixa eu fazer uma coisa Você quer que eu tire o meu tênis? Se você é grande, cara Não atrapalha Tem gente que consegue descansar? Não, a gente tem que tá melhor Vai Dá outra vez Dá outra vez e você consegue um monte de vezes Tá aqui só no sonho Vai, vai É P.R.? Ué Ó tira na calô Música 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 Nossa, faltou pouquinho Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL